Fala, minhas negas! Tudo certo ou bom? Hoje tem um tutorial rapidinho aqui pra vocês Um côncavo em roxo super lindo Aí pra época de formatura que tá vindo, né? De colação, esse monte de festa que tem agora no começo do ano E qualquer outra festa, casamento, enfim Madrinhas vão arrasar com essa maquiagem Super fácil de fazer com produtinhos de super fácil acesso Então se você gosta de maquiagem fácil, já deixa o seu like Não esquece de se inscrever aqui no canal De comentar aqui embaixo o que vocês estão achando E ó, fica o recado aqui, tá? Tô postando várias fofocas e falo mesmo lá no Instagram Então me segue lá pra você ver assim, ó Aconteceu o bafão, já tô te contando Arroba carlasaparola Arroba carlasaparola Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.